e fala lucos por games e aí tudo bem com vocês olha eu aqui de novo e hoje estou trazendo mais um vídeo do novo passe de batalha que começou nesta sexta-feira 11 de agosto de 2023 um passe de batalha muito recheado com itens muito lindos aqui vou mostrar para vocês beleza então é o passe é a temporada 33 comédia do inferno viu como todos os passos de batalha tem a parte premium que a parte paga ea parte básica é a parte grátis beleza então vamos ver que quais são os itens né olha só que tem aqui coisas boas aqui velho tem aqui este traje completo aqui de distópica é itens antigo né e na parte premium agora vamos ver os itens que está no destaque aqui velho temos aqui esse quem me chama é esse item aqui velho é um item especial já tem um item desse aqui no jogo mas é outro nome também né parecido entendeu vamos ver aqui mais aqui temos o traje completo aqui também de é bep bep um que comete a cabeça né e aqui o traje completo vendo aqui temos esse essas armas e que é uma arma dupla né que é tiro do sátil tem uma arma de sair normal que é do diabo né e vamos ver aqui mais coisas Aqui tem um destaque Um novo ecoesqueleto Também que é Lázaros Muito bonito esse ecoesqueleto aqui Demoníaco Esse passe eu vou comprar ele pra eu adquirir E aí Batista, o que é que você fala Desse novo passe aí Esse passe aqui pode ser que já é meu Olha só que ecoesqueleto lindo Vamos ver mais coisas aqui Na parte paga né Temos esse carrinho aqui velho Que é o colinho do capeta Eu já tenho nível 2 Agora eu quero obter isso aqui Pra fazer dois itens Vamos ver mais coisas aqui Né O que é que temos mais aqui rapaz Olha só temos esse É um drone aqui ó Caçador de enxames Olha Novo drone aqui Atira inimigos É o último item que você adquirir E na parte grátis aqui velho Vamos ver o que tem aqui Tem alguns itens básicos né Tem essa arma branca Que é queima chamas Eu já tenho aqui essa arma né Vamos ver Vamos ver aqui mais Esse traje aqui também Muito bonito De espião Acho que é traje de espião né Deixa eu ver Não É de capanga É blazer de capanga Tem um traje completo aqui Tá vendo Agora deixa eu ver o que tem mais aqui Por último tem essa motinha aqui Por último não Tá no meio aqui Deixa eu ver O último é uma caixa Tem essa moto aqui Na parte grátis velho Abraço obscuro Então Esse é o É o passe O novo passe Eu vou mostrar pra vocês Aqui na 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 loja né Pra vocês Terem uma ideia Olha só Aqui é o Caçador de enxames Tá ligado Olha mano É uma abelha velho Rapaz da hora Viu esse Esse drone aqui Esse drone aqui tá parecendo Mais um pet Eu digo que já já Eles vão trazer pet Pra esse jogo aqui O que é que vocês acham Pronto Vamos ver aqui Os outros itens né É Vamos ver aqui Essa Queima Queima Chamas Olha só mano Queima chamas Atira né Olha só que Item lindo Tá ligado Então Esse aqui é o Do passe né Tem um item Antigo aqui Que eu vou ver Se eu vejo aqui Vou mostrar pra vocês Viu Aqui Tá ligado É uma versão Dessa daqui Diferente Viu galera Essa aqui é a Bike pós apocalíptica Beleza Pronto Agora vamos ver O próximo item É Esse daqui Esse Tiro Do sátiro Vamos ver aqui Pra vocês verem Tá vendo Essa arma aqui É Na parte Das espingaras Aqui Eu vou mostrar pra vocês Que tem uma Uma arma dessa aqui Aqui ó Tá vendo Canos Do diabo Tá ligado A outra versão lá Vamos ver aqui Prosseguindo né É Rapaz Aqui o Esqueleto Que é o Lázaro Vamos ver aqui Na loja né Lázaro Olha que Olha que Que Esqueleto Lindo Muito Da hora Viu Só lembro Do Batista Quando eu Vejo esses itens Assim Ele quer tudo Você vai conseguir Esse aqui Esse passo aqui Pode dizer que já é Eu tenho que comprar Esse passo Você é maluco Esse passo aqui Já é mil E esse Carrinho aqui Que é o Colinho do capeta É Cadê ele Rapaz Eu tenho ele Aqui Que eu fiz a melhoria Pro nível De dois Pra eu ganhar Olha aqui Cadê ele Ele parece Com esse daqui Rapaz Esse porte Né Cadê ele Rapaz Aqui Colinho do capeta Olha aqui Carro lindo Tem um chifre ali Beleza Então vamos ver Aqui mais Né Deixa eu ver Então é É isso Os itens São esses Os itens São esses Eu já mostrei O drone E agora Vamos ver A moto Aqui Que é Que é Abraço obscuro Né Eu já tenho Olha só Tá ligado Moto muito linda Aqui Eu já possuo Ela há muitos anos Né Ela tá na parte Grátis aqui Galera Mesmo se você não Comprar o passe O par que vocês Conseguem Viu Essa motinha Aqui Então é Uma chance De vocês Conseguirem Esses itens Viu Só tem Só essa moto Aqui De item De veículo Deixa eu ver É Não Tem essa arma Aqui Deixa eu voltar É Tem essa arma Aqui Viu Essa arma Aqui Também Essa arma Branca É Espada Infernal Espada Infernal Tá ligado Olha que espada Muito linda Aqui Eu possuo Ela que eu adquiri De outra forma Né Então rapaziada Esse é o novo Passe aí De número 33 Coméia do inferno Que está acontecendo Aí Trinta e três Dias aí Para encerrar Aí se vocês Não tiver condição De comprar Vocês upa E pega os itens Básicos Principalmente Essa arma Branca E a moto Viu Então valeu E até o próximo vídeo E tchau